Vai, coloca a música depois. Vai, Juliana, fala alguma coisa. Não. Só fala um oi, não vai. Olá, gente. Hoje eu tô fazendo mais um vídeo. É pra olhar pra aqui, Juliana. É pra olhar pra aqui, Juliana. Tô com uma maneira de ficar olhando pra cá. Olha lá a aula. GENTE! É... Mostra a tua cara, Gabi. Gente, a gente já chegou aqui, tá? Só pra dar início ao vlog, que eu não dei. A gente já andou em alguns brinquedos, mas eu vou colocar essa como primeira parte. É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau! 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 E o e e e E o e e E o e e E o e e E o e e E o e e E o e E o e E o e E o e E o e E o e e E o e E o e E o e e E o e e E o e e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e